Após uma terrível jornada da Líbia pelo mar Mediterrâneo, migrantes que chegaram à costa da Sicília na semana passada prestaram depoimento sobre suas experiências na viagem, que resultou na morte de até 180 deles. Mas quando eles chegaram na Itália, eles eram apenas 569. Estes migrantes africanos me disseram que eles eram obrigados a pegar o bairro, mesmo se eles não querem. Uma vez que você tem pagado, você não pode voltar, eles disseram. Eles disseram que eles foram forcados por smugglers com knifes, e eles foram fechados por smugglers, e eles foram cortados. Eu vei, eles foram cortados no corpo. Muitos dos migrantes foram roubados, foram cortados. Alguns deles foram fechados ao mar durante este tipo de batalha de sobrevivência. Outros migrantes morreram porque eles foram asfixiados. E quando os rescuadores chegaram, alguns dos migrantes deram ao mar durante as operações de rescuos. Apenas com essa viagem, os contrabandistas haviam arrecadado cerca de meio milhão de euros, cobrando 700 euros para cada passageiro africano e quase o dobro para os provenientes da Síria. Estas são histórias muito dolorosas, porque são muito jovens, jovens que não esperavam se encontrar em esta situação terrível. Um cara estava chorando e me disse que era como estar em um filme. Ele não poderia imaginar se encontrar em uma situação terrível, com toda essa dor, com todo esse sangue e essas mortes. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC-Rio. Apenas com o Brasil. Apenas com o Brasil.